A vereadora Shirley Elane Gonçalves Rezende, autora do projeto de lei 048 de 2023, que propõe a criação de uma área de proteção ambiental, a APA Serras e Águas de Piuí, com o objetivo de barrar a entrada de mineradoras na região, esteve aqui nos estúdios da Ondoeste Multiplataforma. Bem, ela explicou a diferença entre a APA proposta por ela e a APA do Araras. Proposta pela Prefeitura. De acordo com a vereadora, a APA da administração municipal é quase três vezes menor e não irá proteger, por exemplo, a região da Belinha, onde a mineradora FME pretende explorar o minério de ferro. A administração protege, ou seja, abarca somente o Ribeirão Araras, algo que já é protegido por lei. Porém, a nossa já vai abarcar vários outros ribeirões que tem ali, como, por exemplo, o Taboões, tem um que nasce ali na Belinha, eu até fiz uma relação deles, o Caxambu, que nasce na Belinha, o Córrego da Onça, que também recebe esse nome, que nasce próximo ao Taboões, e o Taboões, que fornece água hoje para o Saai. Então, você vê, são rios importantíssimos. Além desses, há outros ali próximos, outras nascentes menores, que devem, sim, ser preservadas. Bem, para que o projeto de lei da criação da APA seja votado pelos vereadores, é necessário realizar algumas etapas. Uma delas é o estudo ambiental em toda a região. Resultados preliminares que estão sendo realizados pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com a ajuda de pesquisadores de outras instituições, mostraram que em nossa região há espécies ameaçadas de extinção. Primeiramente, eles já encontraram, inclusive, cavidades naturais, ou seja, cavernas, que estão sendo estudadas em parceria, salvo engano, pelo grupo epiológico de País, o EPA. Está olhando até a dimensão, a profundidade, o que tem lá dentro mesmo, então tudo está sendo analisado e estudado também. Agora, com relação às espécies encontradas, foram encontradas diversas espécies de plantas, aves, animais mamíferos, como o tamanduá bandeira, o peixe pirapitinga, que é aquele peixe que só sobrevive onde a água é limpa. Então, mais um aí mostrando para nós que as nossas águas são boas e são extremamente importantes para nós. Além deles, nós temos visto também, foi descoberto de uma planta linda, uma flor exuberante, que é a sempre viva. A vereadora disse ainda que com a expedição realizada em novembro do ano passado, os pesquisadores podem ter encontrado espécies vegetais nunca antes catalogadas pela ciência. Com a expedição que aconteceu em novembro, da Universidade Federal de Gifora, foram encontradas três novas espécies. Por que novas espécies? Eles não têm ideia do que se trata, levaram as espécies para o estudo, para análise. Provavelmente, nós vamos ter surpresa de ter encontrado três novas espécies de plantas que a ciência ainda não descobriu. Bem, devido à importância dessas descobertas, a vereadora Shirley, com exclusividade para o Jornal da Onda, revelou que uma equipe de pesquisadores agora da Universidade Federal de Viçosa também irá fazer parte da segunda etapa dos estudos ambientais. A Onda Oeste está sendo a primeira a divulgar. Nós estamos firmando parceria também com a Universidade Federal de Viçosa. Uma parte dela, a parte da botânica, que vai ser imprescindível para a segunda parte de estudo. Logicamente, dentro de pouco tempo, nós vamos ter mais novidades. Para os estudos ambientais da APA do Araras, a APA proposta pelo Executivo Municipal, a Prefeitura realizou uma licitação e foi contratada uma empresa por mais de R$ 100 mil. Já para a APA Serras e Águas de Piuí, proposta pela vereadora Shirley, os estudos estão saindo pelo preço de custo. A administração tem que fazer isso porque ela não tem os profissionais adequados para o estudo técnico. Então, ela tem que contratar outra empresa. A nossa não ocorreu isso justamente porque o movimento Amigos Araras e Belinha cresceu. E hoje é extremamente forte. E conseguiu sensibilizar, como eu disse, profissionais de diversas áreas e universidades que estão trabalhando junto com a gente praticamente de graça. Bem, a vereadora ressaltou que após a aprovação da APA, o município passará a ter ganhos financeiros. E para falar em custos, é importante frisar isso. Após a criação da APA, ao invés de termos custos, nós vamos ter ganho com o ICMS coletado, recolhido. E detalhe, quanto maior a área, maior o dinheiro que vem para a Piauí. A vereadora Shirley espera que os estudos sejam concluídos em, no máximo, três meses. E que após as audiências públicas, o projeto seja votado antes das eleições municipais. Olha, como é uma criação de uma APA construída com várias, diversas mãos, não podemos precisar o dia, mas eu acredito que dentro de um, dois meses já estaremos com o estudo pronto, completo, e aí iremos fazer a audiência pública, que inclusive é prevista em lei. Acredito que, vamos generalizar, acho que daqui uns dois, três meses nós já temos a nossa APA em votação. Que bom, então antes das eleições? Com certeza, estamos trabalhando duro, justamente para que não se misture os assuntos. Como eu disse para você, eu sempre falo que esse é um projeto apolítico, porque ele não pode ter A nem B, é vida, é a nossa água. Imagina depois que as mineradoras vir. Eu digo as mineradoras porque eu acredito não ter somente a FMI aí. Eu acredito ter umas grandes mineradoras por trás. E então, quando começarem a devastar as nossas serras, com 300 caminhões por dia, o que vai sobrar de Piuí, a não ser poeira? Esse céu azul lindo que nós temos, não vai existir. Problemas respiratórios, se hoje nós temos muitos, será mil vezes maior. Então, temos sim que proteger. É um projeto que eu digo, ele é de todos, de todos. Eu gostaria até de aproveitar e convidar a população para abraçar essa causa. Essa é uma luta que tem que ser de todos. É a nossa água, é as nossas serras, são as nossas nascentes, são as nossas cachoeiras. Olha as cidades onde teve mineradoras, o que aconteceu? Praticamente acabou. Bem, por fim, a vereadora pediu que a população piuiense compareça na Câmara dos Vereadores quando acontecerem as audiências públicas. Piuí, acorde, acorde, porque depois não vai adiantar chorarmos. A nossa água, eu te falo, como proteger somente a justante e deixar a montante, aonde nasce. Então, apoiem o grupo, participem, vão às reuniões da Câmara quando o projeto for a votação, quando assuntos relevantes forem à Casa Legislativa, participem quando a audiência pública for acontecer e sejam presentes. Essa é uma luta de todos. Por isso, eu friso, ela é a política. Bem, para você acompanhar o andamento dos estudos ambientais aqui na região, basta você acessar as redes sociais do Movimento Amigos do Araras e Belinha. Eles estão presentes tanto no Facebook, no Instagram e também no YouTube.